Olá, meus amigos! Dois recadinhos aqui pra você que começou a acompanhar o canal há pouco tempo, tá? Primeiro, sempre dá uma olhadinha na descrição dos vídeos, tá? Porque tem perguntas que você me faz, que já estão respondidas lá, viu? E como, por exemplo, como é que eu faço pra resignar, né? Tirar meu nome dos registros da igreja. Vai ter na descrição dos vídeos aí duas opções que você tem, né? Dois advogados, um brasileiro, inclusive, e um americano aqui do Quimorman, tá? Se você quer entrar em contato comigo, você quer meu e-mail, também tá na descrição dos vídeos, tá? Porque eu não consigo responder, né, a todas as perguntas. Então, dá uma olhadinha na descrição de cada vídeo, tá bom? E o segundo ponto é, como eu já falei anteriormente, os primeiros vídeos, acredito que os primeiros dois anos, desde que eu iniciei esse canal há quatro anos atrás, nos primeiros dois anos nós conversamos sobre a história da igreja. E nós desbancamos tudo o que eles contam pra você como sendo verdades absolutas, tá? E, então, se você quiser conhecer um pouquinho, né, sobre a história e as doutrinas da igreja, que a gente desbanca com fontes, através de fontes confiáveis, dá uma olhada nos vídeos mais antigos do canal, tá? E minhas fontes de pesquisas estão todas também nas descrições dos vídeos, tá bom? Olha, eu achei uma graça esse depoimento do Brasileirinho de hoje. Hoje, ele se estendeu um pouquinho, né, ele até pede desculpas por não ter conseguido resumir em duas páginas, mas eu acho importante a gente ler tudo, porque ele leva a gente, né, ele dá carona pra gente, na jornada dele como membro da igreja e os processos mentais, né, que ele foi tendo, tá? Eu adorei a sinceridade dele, olha o que ele fala no começo. Desculpa, querido, mas eu tive que rir, eu achei muito engraçado. Eu gosto de gente sincera, né? Ele fala assim... Olá, Vânia, acompanho o seu canal, ainda que não seja um fã, considero algumas de suas histórias e leituras de relatos simplesmente assombrosos. Entre algumas críticas que tenho, você tem momentos que exagera no tom, na minha opinião somente, que fique bem claro, acrescentando um pouco mais de tempero do que precisa, seja num sutil deboche, risadinhas ou respirações profundas até demais. Mas, de certo modo, não são temas fáceis de dosar. Bom, eu respeito, né, a tua opinião em relação a mim, eu totalmente respeito, né, eu gosto de manter o meu estilo, a minha espontaneidade, muitas vezes eu respiro fundo sim, mas não é com a intenção de acrescentar nada, sensacionalismo nem nada, porque realmente algumas coisas me incomodam, né, verdadeiramente. Então, eu sou eu mesma aqui pra você, tá? Mas eu te agradeço pela sinceridade, né, e tá tudo bem, né, você não gostar do meu jeito. Tá tudo bem. Bom, ele fala assim... Eu fui batizado aos 26 anos, depois do fim de um relacionamento que durou 5 anos com uma moça que eu achava que seria a mulher da minha vida. Eu estava num momento bem obscuro, sem perspectiva, sem chance de sucesso, problemas no trabalho e futuro muito incerto. Foi então que encontrei conforto com os santos dos últimos dias. Eu, originalmente, batizado católico quando ainda era um bebezinho, nunca fui religioso. Sempre achei muito chato esse negócio de religião, igreja, compromissos nesse sentido. Fui pego pelo carisma, calor, alegria contagiante dos santos. Foi um negócio realmente surreal e essa época, de fato, acabou se tornando algo muito gostoso. Eu aceitei o batismo com facilidade, queria mesmo fazer parte desse mundo que, pra mim, na época, era algo fantástico. Olha o que ele fala aqui. Uma religião diferente das outras era como participar de um enredo sci-fi. Afinal, que religião explica o porquê o universo é infinito e está em expansão? Você pode ser exaltado, se tornar Deus e tomar pra si um pedacinho do universo, habitando com seres criados à sua imagem, dando sentido a pensamentos como Deus não precisou criar o universo, ele existe e é tão grande pra que seja habitado por outros seres que possuem suas próprias divindades. E que um dia esses seres também podem se tornar deuses, pra também habitarem outros mundos, num ciclo lógico. Deixando lúcida toda a ideia expansionista do universo desde sua criação. É uma igreja que não só explica a existência do universo, como deixa claro que ETs existem. Bom demais isso. Só pra deixar claro, realmente não estou falando de cientologia aqui. Eu sempre tive esses pensamentos que acabaram entrando em sintonia com o que os irmãos mais avançados na igreja pregavam. Cada domingo, cada conversa, minha mente soltava um uau. Interessante, né? Aconteceu que meu batismo foi confirmado e em três meses fui ordenado élder, recebendo superpoderes, o sacerdócio de Melquisedeque. Aconteceu também que nesse mesmo ano comecei a namorar uma moça da igreja que se tornou minha esposa alguns anos depois. Meu caso parecia um assombro, um adulto batizado, superquestionador, mas que estava encontrando respostas em suas pesquisas apologéticas, relevando posturas e fraquezas de irmãos e até da igreja. Entendia que é uma igreja nova e que os seus líderes, perante tamanha responsabilidade em dirigir a igreja de Cristo, podiam também falhar. Participei todo esse ano intensamente. Tive aulas, fui uma voz no Coral da Estaca, até doava o dízimo, ou parte. Todas as entrevistas que participava, os líderes pareciam realmente gostar das coisas que falava e questionava, sendo que eu mesmo respondia àquilo que eu mesmo perguntava. Parecia até ajudar. Foi uma época, como falei, super boa. Eu adorava fazer parte. Cheguei a fazer um discurso sobre ciência e a igreja, como que a igreja se aproximava mais da ciência em sintonia com teorias evolutivas, expansão do universo, dando um sentido a tudo isso de uma forma bela e lógica. Bom, não foi, na real, um bom discurso para a maior parte dos membros que estavam lá para viver o conservadorismo da Bíblia, como qualquer outra religião evangélica. Mas foi incrível para mim. Eu rio disso até hoje, lembrando o rosto dos irmãos que tentavam entender o que eu estava querendo dizer. Só imagino. Foi bom enquanto durou. Pouco menos de um ano depois, quando começava a preparação para o templo, o negócio desandou para mim. Entenda, eu também não sou tão boba ao ponto de aceitar tudo. Foram três coisas essenciais que eu lutava para não me dominar e prejudicar a minha evolução na igreja. Primeiro, poligamia. Segundo, mais de um século da igreja negando o sacerdócio e outras ordenanças aos negros. Terceiro, o texto A Família, Proclamação ao Mundo, que é uma abominação. Esse, para mim, foi o pior dos três, pois ainda é o ponto que a igreja não corrigiu e não parece que irá. Não preciso prolongar sobre os temas poligamia, etnias e sacerdócio. Já foram muito debatidos. Todos sabem o que significam. Lamentável ainda a igreja e seus líderes passarem o pano para outras lideranças do passado que defendiam ou usavam de palavras sujas e preconceituosas como Brigham Young e seu ínfame discurso ao se referir às pessoas negras. Se você não conhece o Brigham Young, ele era extremamente racista, tá? E ele apoiava a escravidão, a escravatura. Ele falou isso do púlpito e explicou, inclusive, o porquê. Falando da inferioridade da raça negra. Isso é a realidade, tá? Por isso que ele menciona aqui. Entendo que a igreja mudou para remover de suas bases esses capítulos, mas a história não pode ser apagada. Precisa ser recordada para mostrar às pessoas o que é errado, a fim de que não se repita. Fechando esses temas, volto a falar sobre família. O que a igreja proclama ao mundo, repito, é uma abominação. Não importa o que as escrituras afirmam, sempre justificam baseado nelas. Textos são escritos ou interpretados para apaziguar determinado povo, determinada época. Não se deve herdar conceitos quando há entendimento natural de que a família não é somente uma unidade que exige um homem e uma mulher. Aliás, não é isso. Presta atenção na linha de raciocínio dele. Achei muito interessante, tá? Entendo que esse conceito não é exclusivo da igreja sud, mas não importa. Se ela se diz a igreja restaurada, não é aceitável a propagação de um conceito tão precário e cruel. Esse tipo de pensamento não é algo dirigido por Cristo. Não pode ser. Simples assim. Com esse pensamento martelando e, nesse caso, sem respostas, fui me afastando por repulsa. Nada contra as pessoas. Elas são guiadas e doutrinadas, mas lamentável observar que toleram, suportam esse tipo de comportamento. E pensamento, desculpa. Esse tipo de pensamento. Bom, continuei minha vida ao longo dos anos. Continuei meus estudos, consegui um emprego que me deu total autossustentação ou autossuficiência, né? Me casei com a mesma moça que conheci na igreja. Não nos casamos na igreja sud. Infelizmente, pra ela, não é fácil acompanhar a igreja comigo. Eu não era de ficar fazendo oposição, mas quando não é mútuo, fica difícil a mulher continuar acompanhando a igreja sem o marido, pelo fato de a igreja exigir esse compromisso do casal. Não é culpa minha nem dela por também ter se afastado, mas foi mais forte pra ela querer continuar comigo. Então, ela abriu mão da igreja pra ficar com o marido, tá? Presta atenção. Eventualmente, nós íamos às capelas até, mas pela minha esposa, que ainda que afastada, mantinha uma chama. Ela gostava dos ensinamentos do evangelho, do que podia se extrair de bom dele. Ela, diferente de mim, não foi atrás das mesmas respostas, não chegou às mesmas conclusões. Mudamos de endereço algumas vezes, o que tornava mais fácil a ida sem o peso dos olhares intrigados dos irmãos. Acabou que tivemos um filho. Estávamos numa residência mais definitiva, no mesmo bairro onde amigos ou conhecidos em comum, da época da igreja, também moravam. Foi aí que comecei a novamente me deixar levar. Isso quase dez anos depois do batismo. Eu estava numa fase que queria fazer as coisas pra ela, minha esposa. E por que não? Então, agora, ele começou de novo a frequentar a igreja por causa dela. Achei muito bacana a cumplicidade dos dois aqui. Muito legal. Muita coisa mudou em dez anos. Até notei um certo desconforto em alguns irmãos, em certas doutrinas ou práticas da igreja. O papel do bispo foi importante. Um rapaz jovem, cheio de pensamentos, que entende o que estou dizendo. Não nega as coisas que pergunto, apesar de que ele tem que seguir as regras. Mas sinto que ele é uma pessoa que espera que um dia as coisas podem mudar e tenha um fio de esperança. Isso é bom. Resumindo, nós voltamos pra igreja, tá? Talvez depois de tanto tempo, algumas coisas foram se esquecendo. Repulsa é um sentimento. E sentimentos vêm e vão. Eu acabei me deixando levar novamente pelo aspecto da comunidade da igreja. Nos encontros, enfim, voltamos para uma situação em que todo domingo íamos à igreja. Até um chamado me deram. Estávamos frequentando, estávamos frequentando, pelo menos até a pandemia chegar. E o negócio todo começou a ficar estranho de novo. Caso estejam perguntando, eu nunca recebi uma recomendação para o templo. No ano que me batizei, estava quase lá. Mas antes disso acontecer, eu tinha me afastado. E nessa época mais presente, acabou voltando essa meta. As pessoas incentivavam, mas eu ainda não estava nessa vibe de ter que principalmente doar dízimo. Entendam, sem querer parecer arrogante, mas importante explicar. 10% do meu salário é uma quantia que eu achava simplesmente ridículo dar para a igreja. Até brinquei de simular a doação algumas vezes no site da igreja. Mas não dá. Dizem que não tenho testemunho do dízimo, que preciso primeiro doar para isso crescer em meu coração. Mas assim, não dá, é difícil. Fazia um certo tempo que eu não pesquisava sobre a igreja. Em alguns anos, algumas coisas surgiram. E óbvio, a curiosidade é uma benção. Vieram os canais, as comunidades, uma galera que discutia e se ajudava. Foi aí que novamente comecei a guerrear contra a igreja nas minhas reflexões. E tudo veio à tona quando o assunto família foi de novo abordado. E a igreja, pior ainda, decidiu criar uma página em seu site oficial para tentar explicar o que ela pensa dos gays. Minha nossa. Não dá mesmo. Desculpem os irmãos, mas não dá para relevar, aceitar. É tão absurdo. Por mais que a gente observe certa aceitação em alguns casos, esse negócio está intrínseco na igreja. E é simplesmente nojento continuar quando ela deturpa o que significa família. Ele está se referindo aqui à posição homofóbica da igreja, tá? Eu sou um cara liberal nesses aspectos. A palavra certa seria normal. Na igreja liberal, ele é normal. Isso mesmo. Tenho amigos gays. Trabalho em uma empresa com uma cultura de inclusão que é muito forte. É parte do nosso DNA empresarial e cultural. Conheço pessoas do mesmo sexo que mantêm um lar, casaram, se adotaram. São uma família. Pregam o bem. Participam da sociedade. Colaboram. Como pode uma frase como essa existir oficialmente dentro de uma congregação? Aí ele cita aqui um trecho, tá? Daquele documento chamado A Família Proclamação ao Mundo. A igreja diferencia o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo do comportamento homossexual. Isso é uma abominação de uma crueldade sem tamanho. É horrível ver que ainda existe no mundo atual pensamentos como esse e o pior. Não é uma opinião pessoal, uma reflexão de alguém. Não. É um tópico oficial. Se é oficial, é profético. Se é profético, é de... Ah, não vou nem terminar. Como diferenciar a atração do comportamento? Sexo é uma faceta importante da vida de qualquer ser humano. Aqueles que querem praticar o celibato até a morte por escolha sabem o que querem. Tomaram uma decisão. Mas isso não representa uma pessoa que quer manter relações com outra pessoa porque simplesmente vivem juntos, namoram, decidem se casar ou qualquer motivo que não cabe a nós entendermos. Quando a igreja afirma que só pode homem e mulher é de uma hipocrisia sem limites ao afirmar isso no mesmo texto, mencionando ainda que ama a todos mesmo aqueles que têm atração por pessoas do mesmo sexo. Como amar essas pessoas sem entender que eles podem sim se relacionar? Pois bem, se você é gay e quer fazer parte dessa igreja, saiba que você não vai poder transar por toda a sua vida. Viva sozinho, envelheça sozinho, não constitua uma família porque não pode. Aliás, pode, se você for contra a sua origem natural que é um absurdo pedir isso pra alguém que é um mal sem igual. Vânia, eu vou terminando por aqui com o sentimento de repulsa, talvez até me perdendo nas palavras, mas só pra resumir esse final de história, veio a pandemia e a gente não está mais frequentando nem as reuniões live em pessoa, né? Como continuar quando vem esse sentimento de repulsa? E você sabe que não adianta. Podia entrar em vários tópicos que envolvem a veracidade da igreja, Livro de Mórmon que li 100%, acho uma bonita história, um épico mal escrito. Mas religião é religião. Você não necessariamente está pra defender 100% das coisas ou está por acreditar em 100% das coisas, a meu ver. Mas quando tem que enfrentar um pensamento como esse conceito de família que é tão essencial pra sociedade, pra nossa evolução, não dá pra aguentar. Recentemente fui atender um irmão e sem querer mesmo, sem culpa, acabamos entrando nesses assuntos. Ele falou que é normal eu ter esses pensamentos perturbados. Mas que cortei e aí respondi que perturbado é a liderança da igreja que mantém esses conceitos nos dias de hoje. Falei, até logo. Não tinha nada contra o irmão e desliguei o telefone, né? Desde então ninguém mais me procura. bom, é isso. Só queria contar mesmo. Um grande abraço. Meu querido, muito obrigada, viu, por... Primeiro, pela tua sinceridade, né? Você não tem medo de falar o que pensa das pessoas, né? Você falou aqui o que pensa a meu respeito logo no começo e mesmo assim você mandou a tua história de uma forma tão detalhada e bem esclarecida, né? Você contou aqui pra gente os teus processos de... Como você, como membro da igreja, nunca abriu mão da tua capacidade de pensar e de questionar, tá? Então, é isso que faz a diferença, viu? Por exemplo, eu, como membro da igreja, quando alguma coisa na igreja me incomodava, eu parava ali por ali. Eu não questionava, eu já pensava assim, não, mas tem coisas que a gente só vai entender na outra vida. a igreja verdadeira é isso que importa. Então, eu não tinha a tua capacidade e a tua coragem e a tua integridade de questionar, sim, e de manter a tua própria opinião a respeito do assunto e realmente ver que fala, tá, mas espera aí, isso aqui não pode ser de Deus. Como assim eles negam o sacerdócio aos negros e outros privilégios, né? Por mais de cem anos, como assim? Poligamia, como assim? Família, proclamação ao mundo, peraí, então eles dizem que amam a todos, né? Mas eles estão falando aqui num documento oficial da igreja, que eles alegam ser uma profecia, né? Eles alegam que os gays, que tá tudo bem ter sentimentos homossexuais, desde que não se relacionem com pessoas do mesmo sexo. então você ficou, você ficou pensando nessas coisas, essas coisas te incomodaram e começaram a fazer você sentir uma repulsa. Então, na verdade, assim, o teu senso crítico, a tua capacidade de questionar, ela foi muito mais forte do que a tua passividade diante da igreja, né? Porque ela quer você ser uma pessoa passiva, uma pessoa que não questiona, que deixa pra lá, porque se você questiona, se você tem essa atitude aqui, você é um rebelde, você tá sem o espírito, né? Então, você não tem uma boa, você não tem um bom status como membro da igreja, né? Pessoas que tem bom status como membro da igreja era eu, porque eu não questionava e eu obedecia, eu ficava calada e eu engolia seco, eu engolia o choro. Isso me custou uma depressão depois, né? Mas pessoas boas na igreja são essas, né? Estão lá super infelizes, mas estão fazendo tudo e não questionam e não reclamam e você batia de frente, né? Eu, pra falar a verdade, fiquei um pouco, assim, perdida com relação ao que você falou aqui, que a igreja, ela, que a igreja, ela, como é que fala? ela explica o porquê o universo é infinito, está em expansão e que a igreja, você fala aqui que ela, 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 como é que fala? Alguma coisa sobre a evolução humana, né? Ela, ela tem essa ideia. Eu não entendi muito bem, porque assim, até, a Thay, que ela, ela deixa claro que a tese existem, é, eles falam que existem vidas em outros planetas, mas a igreja acredita no criacionismo, né? Ou seja, viemos de Adão e Eva, não, não existe evolução, né? Pelo menos, foi o que eu aprendi, né? Mas tudo bem, você tinha a tua interpretação e você viu dessa forma e fez bem pra você, né? Então, meus queridos, tem uma, essa, aquela parte que eu, que eu chamei a atenção pra você, foi o seguinte, presta atenção aqui, você como membro da igreja deveria ter esse direito que esse nosso querido de hoje teve, exerceu, que esse querido de hoje exerceu, porque direito nós temos, mas às vezes a gente não exerce os próprios direitos, né? Então, é, chegou o momento que ele quis se afastar da igreja e a esposa acabou se afastando também junto com ele, ela colocou a igreja acima, a igreja não, ela colocou o relacionamento dela com o marido acima da igreja, aí ela até frequentou e ele apoiava ela, ele fala aqui que ele apoiava ela aí, tava tudo certo, mas aí ela se, ela desanimou de ir sozinha, parou de frequentar junto com ele, depois, eles, ela quis voltar pra igreja e ele acabou voltando junto com ela, entende? Você pode fazer isso, quer dizer, ele fez isso por ela e acabou querendo ficar por causa do senso de comunidade, tudo, né? E é algo válido, né? Que realmente atrai muitas pessoas e faz bem pra muitas pessoas, sim, sentirem que fazem parte, né, de um grupo, de uma comunidade, como a comunidade mormon. Outros casos como o meu, um quer ficar na igreja firme, o outro quer se afastar da igreja, eu não me afastei, eu abandonei, resignei a igreja, porque eu não volto mais. Quando você se afasta, você pode se reaproximar, né? Eu não me afastei da igreja, eu abandonei, quando você abandona, você não volta pra buscar. Eu abandonei a igreja. E eu e meu marido, a gente consegue respeitar isso um no outro. Então, seja qual for o teu caso, sabe? De você que tá escutando esse vídeo. Seja qual for o teu caso, sempre coloca o teu relacionamento acima da religião, viu? Eu, do meu jeito, aqui em casa com meu marido, o nosso brasileirinho de hoje, do jeito dele, na casa dele com a esposa. Se afastaram juntos, voltaram juntos pra igreja. Agora, se afastaram de novo, pelo que eu entendi, se afastaram juntos, porque ele fala aqui que eles não estão mais se frequentando, tá? Ele, apesar de ter se batizado e ter aprendido tudo aquilo na igreja, ele não consegue aceitar o fato da igreja tirar da comunidade LGBT o direito que eles têm de serem felizes como nós, heterossexuais. Porque é ridículo negar isso. É ridículo como ele fala aqui. Eu adorei, adorei, assim, a linha de raciocínio dele e como ele argumenta e defende esse argumento, independente do que a igreja tenha a dizer, né? Ou seja, não, você é gay, tá, tudo bem, você tem atração por pessoas do mesmo sexo, tá, tudo bem você ter atração, mas você não pode ter relacionamento com nenhuma delas. Então, é como ele fala aqui, a gente te ama, viu? Você é da comunidade LGBT, é bem-vindo aqui na igreja, mas viva sozinho, envelheça sozinho, morra sozinho, porque você não pode se relacionar com alguém do mesmo sexo. se isso não é hipocrisia, a maior definição de hipocrisia, como o nosso amigo muito bem coloca aqui no depoimento dele, então, eu não sei o que é. Eu te amo, mas eu não quero que você tenha os mesmos privilégios que eu. Ah, eu adorei, eu gostei muito, porque ele te mostra aqui como é que você pode ser um membro da igreja e não abrir mão dos teus questionamentos. Nunca abre mão dos teus questionamentos, viu? Confia nos teus instintos, não te auto-sabota como ser humano, ele é uma pessoa aqui que dá pra notar que mesmo ele tendo se sentido bem na igreja, aquele senso de comunidade, ele não abriu mão do senso dele, do senso de amor como ser humano, ficou incomodado, como assim poligamia? Como assim negarem o sacerdócio aos negros por mais de cem anos? Como assim poligamia em ser aquele racista que ele era e dizer que era um profeta de Deus? Como assim? Como assim ele se acha no direito de negar a comunidade LGBT os mesmos privilégios que um heterossexual tem de constituir uma família? E ele fala que eu conheço pessoas que vivem juntas, pessoas do mesmo sexo que vivem juntas, adotaram crianças e pregam o bem e são pessoas maravilhosas. Por que negar isso pra elas? É amor, é família, é unidade. Como é que a igreja separa essas pessoas? Ainda diz que as ama. Então eu acho que o que ficou assim pra mim da história dele foi isso. Por mais que você goste de uma instituição religiosa, não abre mão do teu amor pelo próximo. Porque quando você abre mão desse amor, você se coloca aqui em cima e o próximo tá aqui embaixo. Você olha pra ele, pra esse povo aqui com pena ou você é melhor do que ele porque ele é do mundo e você é membro da igreja, você é parte de um povo escolhido, você vive em padrões superiores aos padrões do mundo. Ah, eu sou hétero, aquele ali é homossexual. Pois é, que pena, né? Mas um dia a gente vai entender porque que é assim, né? Deixa ele viver sozinho lá. O importante é que eu tô bem, eu tô feliz, eu tenho minha família aqui comigo. Isso é amor cristão? Eu já fui assim um dia. Eu tenho muita vergonha de admitir, mas é a realidade. Eu já fui assim. Eu me via aqui e eu via as pessoas que não viviam os mesmos padrões que eu aqui. Comunidade LGBT, eu ficava assim, bom, um dia a gente vai entender isso. Ah, os negros não tinham sacerdotes? Um dia a gente vai entender isso. Ah, poligamia? Um dia a gente vai entender isso. Um dia a gente vai entender isso. porque eu era uma marionete nas mãos deles. Eles definiam a maneira como eu pensava e me comportava e a maneira como eu me relacionava com as outras pessoas. isso é muito triste. Isso é muito triste, tá? Então, eu desejo pra você que frequenta a igreja, né, e que tem as suas discordâncias, eu desejo pra você a mesma lucidez e integridade de caráter do nosso amigo aqui da história. e principalmente que, como ele, você nunca abre a mão do amor genuíno por um outro ser humano por causa de uma religião. Porque, com certeza, se esse for o preço pra você fazer parte de uma igreja, você provavelmente não tá no caminho certo. Porque tudo que Jesus Cristo pregou foi amor. Então, se você quiser ser cristão, você precisa amar as pessoas e amar de verdade, não aquele amor hipócrita, né? Ah, gente, como ele coloca aqui, né? Que a igreja diz que todos são bem-vindos, né? Ah, comunidade LGBT, que amor, né? Mas eles não podem ter uma vida familiar plena como os heterossexuais podem. Adorei a história dele. Espero que tenha aberto a tua mente como abriu a minha. Viu? É isso aí. Primeiro amor, depois religião. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.